O que acontece? Na FD Reinfe, a gente tem o cruzamento das informações entre prestador de serviço e tomador de serviço. Então, antes, a gente não tinha esse cruzamento lá na nossa GFIP, então a gente não tinha esse cruzamento. E agora a gente tem cruzamento, só que eu estou falando de dois tipos de cruzamento. Além do cruzamento da própria FD Reinfe nos eventos R2010 e R2020, eu tenho também o cruzamento FD Reinfe e social. Então, eu tenho o cruzamento entre a própria FD Reinfe, os eventos dela, da parte do prestador e do tomador, e eu tenho FD Reinfe e social se cruzando. Gente, é muito cruzamento. É cruzamento pra caramba, mas a gente estudando, a gente chega lá. Vamos pensar, por que será que existem dois eventos R2010 e R2020? Porque no ambiente da GFIP, ficava meio solto. Então, a gente sabe, a Edilene também já viveu muito isso. Ah, aquela retenção que era usada duas vezes, ou então aquele tomador que não pagava GPS 2631. A gente sabe que isso acontecia, acontecia com uma certa frequência. Não é à toa que a FD Reinfe trouxe dois eventos que se cruzam. Então, tem um motivo e tem um motivo bem específico. Aumenta a fiscalização, aumenta a arrecadação e, além de tudo, também não vai prejudicar as partes. O que eu quero dizer é fazer o certo é sempre bom, porque eu vi hoje umas mensagens. Ah, mas o meu escritório não quer enviar FD Reinfe. Gente, não tem mais essa de não querer enviar FD Reinfe. Quem tem movimento tem que enviar e acabou. Eu não posso mais pensar se eu quero ou se eu não quero enviar FD Reinfe. E o evento R2010, que é o evento do tomador, são as retenções a pagar. Então, o evento R2010, quem envia tomador de serviços. E lá na DCTF Web, vai aparecer esse débito da retenção. Já no R2020, é o prestador de serviços, que é o crédito de dedução que também vai aparecer lá na DCTF Web. Então, eu tenho um tomador de serviços dentro da FD Reinfe enviando o R2010 e eu tenho um prestador de serviços dentro da FD Reinfe dele enviando o R2020, que vão se cruzar. Gente, como eu falei, é muito cruzamento mesmo. Se puder passar o próximo slide. Então, mas quem será que tem que enviar R2010 e R2020? Nos casos da sessão de mão de obra e empreitada. Não precisa, não são todas as empresas. E por que especificamente esse tipo de empresa? Que a gente sabe, é sabido, a Receita Federal também sabe, que são aquelas empresas que tinham uma certa dificuldade no pagamento da contribuição previdenciária. Então, a Lei nº 9.711, de 1998, ela veio justamente para quê? Para obrigar que o tomador já efetuasse essa retenção. Em tese, o tomador é aquele que financeiramente tem melhores condições, porque é aquele que está contratando o prestador de serviços. Então, nessa forma, a Receita passou para o tomador a obrigatoriedade do pagamento da retenção. Então, tirou um pouco do prestador de serviço, obrigatoriedade do pagamento. É uma forma, já a Lei nº 9.711, já era uma forma de aumentar um pouco a fiscalização. E na FDREINF veio para cruzar os dados. Letícia, eu tenho que realmente saber de R2020, R2010, será que não vai mudar? Nada vai mudar? Isso não é do fiscal? Não. Por quê? O conceito de sessão de mão de obra é justamente o conceito de que eu sou prestador de serviço, mas os meus colaboradores não vão ficar na sessão de mão de obra aqui na minha empresa. Vai ficar lá na empresa do tomador. Então, por isso, como ele está em um outro ambiente, um ambiente diferente do meu, eu preciso pensar lá no E-Social, porque o ambiente, as condições de trabalho, se são condições especiais, vão fazer diferença.